Chuazeiro! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, este podcast com o tema somente de basquete em parceria com a Live Sports. Eu sou a Gabi. E eu sou o Guilherme Giovanoni. Gui. Eu vou Guigui. Vou Guigui. Tudo bem, depois a gente conta sobre isso. O programa de hoje, eu gostaria de dizer que pra mim é como se fosse um sábado à noite, tranquilão, em casa. Mas, hoje a gente vai abrir as portas da nossa intimidade, da nossa família, porque o bagulho vai ser louco. Eu já peço aqui desculpas a todos. Guilherme, por gentileza, quem é o convidado? Mas apresente ele de uma forma, assim, inusitada, por gentileza. Ah, Gabriela, não abre essa porta! O convidado, ele... Funqueiro. Tivemos... Funqueiro, é verdade. Tem esse aqui de funk, é médico, toca sax, ou seja, música... Ele tem a ver com basquete? Ele entende de basquete? Você jogou basquete? De vez em quando dá umas opiniões, que eu falo, gente, tá bom, deixa pra quem entende, entendeu? É, tadinho. Não, o QI de basquete dele é baixíssimo. É, nunca, nunca me tem uma bola de três. Mas, olha, eu tenho o privilégio de chamar ele de vô da Manu e de papai. Ah, e eu de sogrão! Eita, Lele, convidado de hoje, Marcel! Obrigado! Diante de tal apresentação, eu... Eu fico até sem jeito para falar com vocês. Eu também amo vocês. Mais que tudo, os três aqui. Ah, é, gente, porque só um detalhe, hoje veio a família inteira, tá? Então, assim, tem criança, só não vê os cachorros, tá todo mundo aqui, tudo pode acontecer. Ok? Beleza, obrigada. Ok. E aí? Seja muito bem-vindo, papai. Muito obrigado, eu ouvi falar muito bem desse programa. Você quase não foi obrigado a vir. Só me informaram que eu viria. Só passei o horário. Vim sem preparo, não preparei nada para vocês hoje, então vamos ver se é sábado ou à noite, né? E então, visto que é sábado à noite... Não, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, esse privilégio que tá rolando aqui, ó. Tem quituts, temos quitutinhos. Olha essa aqui. É, que, né? E agora, vamos deixar o convidado escolher, né? Ele pode escolher essa daqui, que é do campeão mundial. Ah, então tá. Uma criança com fome enquanto isso, né? E qual é o outro vinho? E tem um outro vinho que é italiano. Aí você pode escolher. Você é o convidado? Esse aqui. Esse aqui. Aí, Mônica. Esse aqui a gente guarda. E esse aqui... Gabriel, então você vai começando aí a conversa, que eu vou abrir na garrafa... Bom, pra quem não te conhece... Não, mas ninguém me conhece. Mas exatamente, porque... Temos entrevista dele aqui, mas já faz uns bons anos. A geração que assiste hoje o YouTube é outra. Vamos falar como você começou no basquete. Não me lembro, porque eu me lembro de... Que o vovô jogava basquete. E eu sempre quis ser jogador de basquete como o vovô. O vovô nunca chegou à seleção, jogou no Sírio e tal, mas... Era um jogador mediano. Fazia lá seus 20 pontos, tudo, mas... É um armador, né? Mas eu sempre queria jogar com ele. Então eu me lembro de bola de basquete numa casa que a gente morava em Jundiaí, onde não tinha o Mauri, que é seis anos mais novo que eu. Então eu, se é seis anos mais novo que eu, tinha menos de seis anos. Eu devia ter uns quatro anos, assim. Eu lembro de eu brincar com bola de basquete, de capotão, aquela drible. E eu lembro de acompanhar meu pai em jogos, levar a malinha dele, usava aquelas faixas de... Do quê? Como é que chama aquelas faixas, Guilherme? Aqueles que ele botava no pé, assim. Ah, é. Faixa. Faixa pra... Pra não torcer o pé, né? Não é que nem hoje. E eu enrolava as faixas dele. Eu tinha orgulho de ir no vestiário, assim. Quando ele começou a me deixar ir no vestiário, que tava só os outros, todo mundo se trocando. Eu falava, nossa, né? E aí eu queria jogar. Eu tinha uns sete, oito anos e eu queria jogar com eles. Com os adultos? É, com os adultos. Um dia ele me deixou, daí no outro eu tava esperando ser chamado de novo, nunca não fui. E aí eu comecei. E um dia aí tinha um problema, porque não tinha time da minha idade. E tinha o time lá, o Jundiaí Clube. O Jundiaí Clube contratou como técnico o Vlamir Marques. Todo mundo conhece, né? Do basquete. O Vlamir Marques levou pra Jundiaí o banco do Corinthians, os jogadores que estavam no banco. E dentre esses jogadores tinha um menino lá, um jovem, que se chamava Rogê Júnior. Rogê Júnior era filho do seu Rogê, que foi deputado federal, cassado, na época da ditadura, aquelas coisas todas. E tinha um menino, o Rogê Neto, que era da minha idade. E a gente ficava brincando, e o Rogê Neto era a referência no mini, pré-mini, sub-12. E eu dava pau no Rogê Neto. Todo treino do Jundiaí Clube. Aí eles me viram lá jogar, dar pau no Rogê Neto, jogar 21, né? E jogar de igual pra igual com ele. Me levaram pro Corinthians, mas eu nunca tinha jogado... Mas isso com que idade? 11. Aí eu nunca tinha jogado... Bom, gente. Saúde. Saúde. Eu nunca tinha jogado jogo organizado, né? Dá licença. É bom. Aí eu nunca tinha jogado... É bom, vocês viram que se é bom foi julgando, né? Ah, mas vamos abrir só uma correntinha aqui, porque a gente compra vinho em grupo, em kits, né, Guilherme? E meu pai tem pavor que a gente compra vinho. E eu sou uma pessoa educada. É, lembra. Isso aí que encerrou, né, pai? Você podia ter me ensinado umas coisas, mas tudo bem. Tudo bem. Aí não dá pra ensinar tudo. Tudo dá pra ser perfeito. Aí eu fui lá jogar e fui um desastre, né? Porque é uma coisa você ter os seus skills individuais e tal, não sei o que. A outra é você ser colocado numa realidade organizada de jogo, que era aquela turma jogava, né? A minha geração foi muito boa. Além de mim, saiu que disputou a Olimpíada o Sayane, o Zé Galinha. E vários outros chegaram até seleções juvenis brasileiras. Então, não era uma geração ruim. E foi ali que eu comecei a jogar. E depois o meu pai me ensinou a seguinte máxima que eu levei, que hoje em dia não vale tanto, né? Ele falou assim, Marcel, basquete é bola ou cesto? Bola no cesto. Então, você treina cesto. Olha, errado ele não tava. Então, mas na época era isso. Então, eu fiquei fixado em fazer cesta. Em jogar bola, a bola cair na cesta. E aí eu treinei até, né, uns 5, 6 anos só isso de bola na cesta. Mas, aí a pergunta é, foi direto pro basquete ou teve outros esportes? Não, eu tentei jogar vários esportes, mas é um desastre, né? Eu, por exemplo, futebol. Futebol, eu era o dono da bola, ia jogar e terminava de goleiro e meu time perdia de 10 a 0. Né? Ia no parquinho, todo mundo jogar. Tinha um menino lá que era o Bambambam, que ia ser o cara, que depois não foi. Claro, ele que escolhia o time, ele não me escolhia porque podia machucar ele. Então, eu jogava nos outros times. Então, futebol não dava. Voleibol eu não era coordenado. Tênis, a turma da minha classe ganhava de mim. Natação, não dava. E eu só queria jogar basquete. Então, em basquete eu fui e era ruim. Eu era ruim, eu não era bom. Eu fui por insistência, por treino. Tá, mas conta essa história que você era ruim, que você... A gente já sabe aqui as histórias. Fala pra mim que eu vou... A história que você falava... Não, isso você falava pra todos os seus jogadores. Você falava, ah, eu era gordinho. Eu era o último escolhido. Eu era... Além de tudo, eu era baixinho e gordinho. E aí eu treinava, que nem maluco e tal. E lá onde eu treinava, tinha um técnico que chamava João Francisco Brás. Que ele era técnico do Junday Clube, categoria menor. E do Palmeiras adulto. E ele foi medalhista olímpico em Londres, em 48. Terceiro lugar. E foi assistente técnico do Canella no Mundial de 59, no Chile. Que o Brasil foi campeão mundial. E além das histórias que vinha incorporada com isso... Porque você sabe que a gente fica passando... Você tá me passando uma história que nem eu lembrava pra falar. Quer dizer, eu sei a história. Mas tem muita história de coisas assim. Ele ensinava um basquete mais total, né? Ele ensinava a passar bola, a bater bola, a arremessar bola. Mais ou menos quando fazer isso. Ensinava outros esportes. Atletismo, a gente... E nessas de outros esportes, eu quebrei a mão. E quando eu voltei, eu já tava diferente. Não é porque eu cresci 22 centímetros em 16 meses. Não. Isso não teve nada a ver. Então eu descobri que eu era descoordenado e ruim, porque eu tava crescendo. Quando eu dei aquele estirão e parei, ficou tudo mais fácil pra mim. E aí eu pude desenvolver meu jogo, né? É claro que isso eu conto diferente, não. Eu queria só abrir um parede, porque a gente tá aqui, todo mundo conversando, a gente acha que as pessoas sabem da história. Mas você acabou de falar uma coisa. Você falou, você sempre falou isso pra mim. E além da relação sogro-genro, o meu pai foi seu técnico. Então antes da minha pessoa, aconteceu isso. Então só pra você ter uma dimensão. Tipo, meu pai jogou, razoavelmente bem, né? Podemos dizer assim, tá ótimo. Então, se tornou técnico e foi seu técnico. É isso. Que a gente não precisa também. Numa época de desenvolvimento dele. Isso. Por isso que ele lembra. E eu lembro do Guilherme com 18, né? Que foi a geração... O Guilherme foi o único cara. Fui eu, ele, a Paula, a Hortência, o Oscar. A gente era a revelação do adulto com 15 anos. Então, eu com 16 anos, eu fui seleção estrela de ouro do basquete paulista. Que é do adulto. Com 15 anos, eu fui revelação do basquete adulto. A mesma coisa que foi o Guilherme, foi o Oscar, foi a Paula, foi a Hortência. Não sei, a Janete já é mais... E eu peguei o Guilherme antes dele fazer 18. Ele era juvenil, o primeiro ano. Isso. Era o ano que eu fiz 18. Isso. O ano que eu fiz 18. Ele e mais uma porção de tiro. Nós fizemos um timão lá no Pinheiros, que depois foi campeão no COC. Aquela geração de coisas. Não ensinei uns truques pro Guilherme. E é por isso, câmera da verdade, que sempre que a Gabriela reclama do que eu tô conversando demais com o pai dela, eu falo, ah, seu pai veio antes. Então, por favor. Não, a máxima é não interfira no meu relacionamento com o seu pai. E aí é tipo, ok. Eu só não entendo porque que ele ia lá em casa de vez em quando buscar um terno. O Guilherme vem almoçar hoje. Aí eu falo, mãe... Você quer outro? Traz aqui, filha. Traz aqui. Vem aqui. Você não queria aparecer? Vem aqui, então. Vem aqui que você vai aparecer. Vem aqui. Quer aparecer? Então vem aqui, Manuela. Então, gente, a Manuela vai aparecer aqui, tá? Mas vem. Você tá com vergonha agora? Então vem. Então não vem. Tu quer estar com vergonha? Não vem. Pronto. Boa, Manu. Olha pra câmera ali, dá um oi. Olha lá. Dá um oi. Faz oi. Bonitinho. Tá, mas antes de chegar na Manuela... Tá, pera. Então, você começou muito cedo. E você também começou na Seleção Brasileira muito cedo também. Com 16 anos. Com 16 anos, você já foi jogado adulto, é isso? Não. Eu já jogava adulto desde os 15. Tá, mas na Seleção Brasileira. 16 anos. Adulto? Adulto, sim. Eu fui primeiro pra adulto, depois da minha categoria. E quem que tava na Seleção? Era o técnico, era o Edson Bispo dos Santos. Era uma excursão pros Estados Unidos. Em 1973, quer dizer, é. O ano que eu tinha 16 anos, é isso mesmo. E nós fomos fazer 10 jogos nos Estados Unidos. Mas quem era o time? Quem que tava? Lá nesse time, tinha o Hélio Rubens, o Biratã, o Carioquinha. Os caras que depois jogaram, continuaram jogando no Dodd. O Marquinho não tava nesse, porque ele jogava nos Estados Unidos. Já não podia ir. Aí tinha o Boleta, o Robertinho, o Robertão, que já apareceu. O que você lembra? É impressionante. Você lembra da Seleção, quando você tinha a sua primeira Seleção adulta? Você lembra quem era? Lembro a maioria. Porque tá a maioria que jogou. Que joga ainda, né? Eu fiquei impressionada. Eu tenho uma foto que tá perdida em casa. Não sei se tá na vovó, se tá na minha casa, se tá na casa da Ivinho. É, que é, o treino foi no DEF, um frio, porque nós fomos em junho, julho. Onde é o DEF? O DEF em São Paulo, na rua, não sei mais onde é que chama aquela casa. É onde era o Babi Barione? Isso, é o Baby e o Babi. Fomos treinar naquele ginásio lá. E um frio desgraçado. Meu primeiro treino na Seleção, não tinha ninguém no ginásio. Tem uma foto que tem eu treinando, fazendo aquecimento. E na arquibancada tem o Mauri e o seu braço. Ah, bonitinho. Mauri e criança. Eu tinha 16, o Mauri tinha 10. O Mauri e o seu braço aqui, bancado, um frio, eles vendo o treino do Edson Bispo, a gente treinando assim. Então, era muito legal na época assim, porque eu já jogava, eu fui revelação do campeonato. O Jundiaí foi quinto lugar do estado, eu jogava, o Círio já me queria pra jogar. E aquela época que a gente passa, que a gente quer enfrentar os caras bons, né? Porque eu ouvi a história de todo mundo. O seu braço contava, falava, eu quero jogar com esses caras, eu quero jogar com esses caras, pelo amor de Deus. E aí você jogou, tá. Daí na Seleção eu fiquei de 73 a 92. Quantas Olimpíadas? Quatro. Quatro Olimpíadas. Quais foram? Eu fui a primeira em Moscou. Que foi quando ele conheceu a minha mamãe. A babé. A babé. E depois foi em Los Angeles. Que eu já tinha nascido. Não. 84. Não tinha. Não, não tinha. Não. Estava grávida. É, estava grávida. Por isso que ela não foi também na Olimpíada. Gente, meus pais, quer dizer, então, é complexo a minha família, porque todo mundo jogou Olimpíada, inclusive meu marido. Daí ele ficou contando, estava na Olimpíada. Lembra da Olimpíada em Moscou? Ih, mas como é que era lá? Lembra do Misha? O Misha chorando, é? Ah, e aí eu tenho coisinhas de Olimpíada em casa. Aquela pergunta, já tinha McDonald's na Vila Olímpica? Já. Já tinha. Desde qual Olimpíada? Desde a Olimpíada de Los Angeles. Ah, porque era onde? Você acha que ia ter em Moscou? Porque lá em Moscou não dava pra ter. Não ia dar. Na época tinha um clima meio tenso entre... Se fez, se fez. Um clima terrível. Nosso querido Galvão, vai se formando um clima terrível em Moscou para o McDonald's entrar. Continua, né? Mas eu era pra ter ido em 76, é que a gente foi até o pré-olímpico. Não se classificou. Daí, porque o Biratã quebrou a mão, que era o pivô titular. O time de 76 era o Biratã, Marquinhos, eu, Carioquinha e L. Rubens. Ó que timão. Esse era o time titular. Titular. Os caras não estavam ainda. Não, os caras ainda não. Daí tinha o Gilson, o Zezinho, o Robertão, o... Quem mais? Sapatão. Agora começa aqui. Charuto. Olha lá os apelidos. Vamos lá. Bom, então assim. Fausto. Fausto. Você fez parte, já podemos dizer que da maior geração de basquete que esse país teve. Não, a maior geração foi a que ganhou os mundiais, né? Mas é comparado a segunda. Eu sou parte da geração que ganhou o título mais importante do Brasil. Que foi? Que foi a do Pan-Americano. Tá, mas antes do Pan-Americano. Eu lembro, é porque é muito bizarro, né? Porque pra mim é muito assim, ah, você fez uma cesta lá, né? Ah, da cesta, então é. E aí é uma... Enfim, é um momento icônico, podemos dizer essa palavra, do basquetebol. Que foi... O que é? Terceiro lugar? O que que era? Era contra... Mundial contra a Itália. Mundial contra a Itália. Mundial contra a Itália. Isso era um Mundial de 78 nas Filipinas. Eu já tinha... Eu já havia ido pro Mundial de 74 em Porto Rico. Já tinha ido. Já tinha ido. Era o meu segundo Mundial. 74 era 17. Era o ano que eu ia fazer 18. Que me deixaram pelado no hall do hotel. O trote. O trote. Aí eu peguei e sentei, né? Cruzei as pés. Como é que é? O trote aqui? Peraí, vamos repetir? Me tiraram... Eu tinha 17 anos. O trote, o que é o mais novo, tem trote. É. Depois, agora virou, né? A gente mudou isso pra jantar, né? Que é até hoje. É maravilhoso. E que os caloros pagam o jantar. É, o Guilherme esperava ansiosamente por esse dia. Eu lembro dele. Todas as vezes que ele... Qualquer competição, ele falava, não, hoje é amanhã. Então, os caloros vão pagar. É, é assim. Então, basicamente, assim. Se a primeira competição do atleta... Então, o primeiro Mundial. Por mais que ele já esteja há três anos jogando. É o primeiro Mundial do Atleta X e do Z. Primeira competição oficial. É muito bom pra pessoa ter mais gente participando dessa primeira vez. Porque se você é a única pessoa, tem, tipo, a comissão... Não, não, não. Não, a comissão técnica não vai. É só os jogadores e o roupeiro. E o roupeiro. Vocês botaram o roupeiro. Mas, e é assim. Eles escolhem e é assim. Não, a gente escolhe o restaurante. É, vocês escolhem? É, claro. Senão o cara vai botar aqui, dona. Claro. E aí, assim. E aí, se come de tudo, se pede de tudo. E aí, eles levantam e vão embora. Se bebe de tudo. Não vamos... Atleta... Vamos... Ah, mas é no período que a gente põe aqui. É, eu sei. Tá bom, Guilherme. Aí, a gente... E aí, eles dão a conta. Quem tem que pagar, paga. E é isso, entendeu? Mas todo mundo passa por esse processo. Não é também uma coisa assim... Sim. Todo mundo pagou. Então... Isso que inventou. Eu paguei os primeiros quatro anos. A Olimpíada de Londres, que vocês vão... Eu paguei os primeiros quatro anos. É, pra pagar uma vez só. Vocês mudaram a regra. É, então mudamos, porque era mais divertido. Porque senão ficava muito pesado. Porque senão ficava um cara só, às vezes. Não é. Ah, mas daí, coitado. Meu pai já tipo... Ah, paciência, paciência, galera. Então, a gente fazer pra ter mais diversão. Pra ser uma expectativa pra esse jantar. Então, eu paguei os primeiros quatro anos. A exceção da Olimpíada. Daí, você recebeu os outros dezesseis. Porque você também jogou dezesseis. É, exato. Aí, eu fiquei... Aqui nós temos quarenta anos de seleção e seis Olimpíadas. Tá bom. Se você contar que eu não fui, que eu só não fui no jogo, são sete, né? Então, eu tava falando daquela Olimpíada primeira que foi em Montreal. Um time desistiu de ir. E a gente já tava em Nova York, então não deu pra chamar. A gente não classificou, não chamaram a gente. Porque senão era pra gente ir também, mas... Voltando. Voltando àquela sexta. Essa também foi uma das grandes... Foi a melhor equipe. Foi melhor que a do Pan-Americano. É que pegou só terceiro no Mundial e a gente ganhou o Pan-Americano. Mas é porque foi uma transição de gerações. É, onde o bicho pega, né? É, porque o Biratã... Isso. O time titular era Oscar, Marcel, Gilson, Fausto e... Oscar, Marcel, Gilson, Fausto... Tô esquecendo um. O Biratã já tava? Ainda tava. Não, o Biratã tava no banco. O Biratã e ela e o Rubens. Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos, Oscar e Marcel. Fausto e... Que vocês três vinham do Sírio. Isso. Fausto e Gilson. Que era um time, por exemplo, o Gilson jogava aberto, jogava dentro. O Marquinhos jogava aberto, jogava dentro, jogava dentro. Todo mundo, só o Fausto. O Fausto jogava dez minutos, cinco minutos. Entrava o Carioquinha. Ah, tinha o Carioquinha. Tinha o Carioquinha. Mas tinha o Hélio Rubens também. Tinha o Hélio Rubens, o Carioquinha. O Edivar tava ainda? Não, o Edivar já tinha saído. Eu não joguei com o Edivar na seleção. Joguei com o Mosquito. O Mosquito foi pra Porto Rico. Vai, Edição. Joga aí o... Eu quero ver a Edição achar todo mundo. O Mosquito foi 18 anos mais velho que eu. Então, se eu tenho 66 hoje, o Mosquito tem 76, 84. E eu fui pra Porto Rico junto com ele. E tem mais nesse time aí. Marcelo Vido, o Agra. O Agra é verdade. Robertão. Acho que eu já falei todo mundo. Então, vamos falar. Vem pegar um queijinho aqui, então. Vem pegar um queijinho aqui. Pega um queijinho com o vovô. Pode vir. Olha lá. Marquinhos... Deixa o iPad aí, filho. Vem aqui. Marquinhos, Oscar e Marcel. Obrigada. Fausto e Gilson. Aí tinha... Não? Você quer amendoim? Ó, então na sua boca tem uma banana lá pra você. Gente, é vida real. Hã? É. Uva. Deixa eu pegar. Vai conversando com seu pai. Vou pegar. Vou alimentar aqui. Aê, galera. Aqui é vida real. Aê, estamos em família, né? Estamos em família. Aí tinha Hélio Rubens e o Biratã. Tá. Sete. Aí tinha Robertão. Oito. Já morreu. Aí, Marcelo Vido e Ágra. Nove e dez. E eu tô esquecendo, tá vendo? Tá tudo bem esquecer. Vai, calma. A Dilson. A Dilson. Nossa, tinha o A Dilson. MJ, MJ aqui, ó. Nossa. Eu tava surpreso que a Gabriela mandou o A Dilson. Aqui, ó. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada aqui, ó. Meu ponto de vista. O nosso ídolo era o A Dilson. Porque o A Dilson fazia cada bola de cinema. E defendia. Era o nosso ídolo. Meu e o Oscar. A gente queria defender, que nem o A Dilson também. Só passava na cabeça. Mas não dava tempo. Queria defender. Passava. Não dava tempo. Porque era uma fase de jogo. Ia ser muito rápido. A gente só ficava ali na frente e saía pro ataque. Você não defendia, pai? Ah, quando precisava. Então, eu posso puxar outra história? Pode. Eu gosto. Porque, assim, a Gabriela falou que é um sábado à noite pra gente. E é mesmo. Porque eu sempre fui muito curioso dessas histórias. Tem pouco vídeo de YouTube da geração de vocês. Então, mas o Marcelo sempre conta a história. E, às vezes, tá lá o Mauri também. E a gente fica trocando figurinha. Por quê? Porque eu quero saber das histórias deles. E eles querem saber das... Isso, em um evento em família. E não é uma vez só. São todas as vezes que vocês se contam. E as mesmas histórias. E eu não aguento mais. Eu falo, gente, vocês já se conversaram. São 15 anos que vocês se conversam. Essa história eu já conheço. Não, mas deixa eu contar. Mas tem outro elemento, não tem mais elemento. Mas beleza, vai. Mas a história é que vocês estavam na Ásia, se eu não me engano. Se a Ásia é Filipinas. Não, não. Era um outro... Vocês estavam fazendo um... Ah, não. Na Ásia é... Você estava falando, eu acho que é mistosos. Olimpíada de Seul. E vocês estavam jogando, não sei se era contra a Coreia, se era contra a China, contra quem era. E que, de repente, você entendeu que o time era meio... Não era muito bom ofensivamente. Você falou, eu não volto mais pra defender. Ela foi a tática mais brilhante que nós fizemos. Vocês não defenderam? Então. Só fez. Só não deu certo, porque os caras ficam com ciúmes e quis ficar no ataque também. Tá? Mas, é assim. Acho que o contato do meu jeito, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Quando você vai fazer um campeonato internacional de nível, que a gente estava indo pra preparação pra Olimpíada de Seul, o COBE, não é que você fica na Vila Olímpica e é de graça. O COBE paga a hospedagem e alimentação. Então, o que que acontece? No período de preparação. Não, lá, na Olimpíada. Você achou que a Olimpíada é de graça? Ah, eu achei que o País Sede... Imagina. O País Sede monta lá tudo pros funcionários, mas você paga, que nem o teu. Então, você paga a alimentação e paga a estadia. Aquelas coisas que nós tivemos lá. Então, o que que acontece? Você vai jogar na Coreia o fuso horário é de 11, 12, 13 horas, dependendo de onde você está. E você não pode chegar... As delegações é pago dois dias antes, você chega dois dias antes e vai embora um dia depois. Termina a competição, você vai embora. Só lá em Moscou... Que? Que eu fiquei com o papai. Tem detalhes, por favor. Não tinha voo. Não, não fiz nada com o papai, não. Mesmo se se tivesse, eu não... Por favor. Eu não queria falar, né? Por favor. E... Em Moscou não tinha voo, nós ficamos uma semana a mais. Nós inventamos de futebol, de inteiro. Porque não tinha voo? Não tinha voo de volta. Eita. Então, porque era comprovou o fretado, varig, férias, não tinha. Nós ficamos uma semana lá. E aí, o que que aconteceu? A gente foi pra Seul, na Coreia, e inventaram torneios pra nós. E um dos torneios foi na China. Sim. Então, a gente jogou lá na China. E tinham dois times chineses. Tinha a seleção e mais um. Tinha o time da Espanha. E devia ter mais um time que eu não lembro. Sei que nós demos um pau em todo mundo. Como sempre, né? É. Joga pra caramba antes. Chega na Olimpíada. Chega na Olimpíada. Porra. Demos azar. Mas estamos no caminho certo. Perdemos o jogo por detalhe, Guilherme. Duas bolinhas. Duas bolinhas. O juiz saiu. Errou ali. Perdemos por detalhe. Mas estamos no caminho certo. Então. Sim, sim. Nós demos de 36 na Espanha. Lá na China. E depois nós perdemos de 5 na quarta de final. Era ganhar da Espanha, jogar com a Austrália e ir pra final. Não. Nossa. Perdemos da Espanha. Por detalhe. Por detalhe. Um cara fulano lá meteu uma bola de 3. Nem foi nosso o negócio. O cara meteu a bola. Saiu do controle. Saiu do controle. Nossa. Ah, peraí. Tem foto. Tem foto. Eu pedi foto. Vai mostrar foto. Peraí. Peraí. Peraí, gente. Ah. Aqui. Aqui. Olha lá. Olha lá. Esse é o do Moura. Ah, 78. Então, olha lá. A Gil, o Salve, o Marcelo, o Caracelo. Esse é meu pai, gente. Falso. Esse é o time. Só os três. Do lado falso. Depois o Biratã. O Agra. O Agra. Vamos fazer daqui. O brasileiro. Em pé, Carioquinha, Marquinhos, Marcelo Vido, Adilson, Robertão. Os dois já morreram. Gilson e Oscar. Senta. Em pagachar. É o Rubens, Marcelo, Falso, o Biratã e Agra. Timaça. E o técnico era? O técnico Arividal. Arividal. Já, nossa. Que o Arividal que inventou o Oscar de ala, eu de número 2. E ele só não inventou o Carioquinha de número 1, que em 80 foi o melhor jogador do Brasil de armador. Que nós não pegamos medalha porque também fomos roubados. Perdemos no detalhe para o Yugoslávia de um ponto. Roubar o Yugoslávia ainda. O Yugoslávia e o Yugoslávia. Vamos lá. Mudar só um pouquinho. Depois a gente volta no basquete que tem muita coisa. Medicina. O que que tem? Como é que entrou? Ah, mas eu queria falar de uma outra coisa. Mas depois eu falo, né? O que foi, Geminiano? É, tá. Olha lá. Não, mas é porque eu queria falar do período dele nos Estados Unidos. Então, medicina. Pode começar. Ah, começou lá? Peraí, gente. Porque assim, pouca gente sabe. Você não fala muito da sua entrevista, da sua passagem nos Estados Unidos. Então. Vai, Gabriela. O que você quer falar? Não, eu queria chamar o half-time, se eu conseguisse. Ah, então chama. Pode soltar a buzina! Olha o meu pai. O que que é o half-time? Mantenha a calma. Ó, pai, é o seguinte. A gente tem um half-time. É, meninos, obrigado. Porque a gente vai jogar stop. Meu pai, obrigado, meninos. Uma toalhinha, pai. Porque o negócio aqui a gente finge que é tipo meio tempo. É, eu quero com meio tempo. Eu uso, ó. Obrigado. Tá. 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 Tá? Seguinte, eu vou sentir aqui no meu ponto uma letra. E a gente vai ter que preencher. Stop. Já jogou stop? Não. Com a letra que fala. Ele já jogou. Ele tá entendendo. Letra C, por exemplo. Não pode ser. Cidade ou país. É. Começa com a letra C. Aí Canadá. Aí a cor com a letra C. Jogador ou jogadora com a letra C. Animal. Quem terminar primeiro, fala stop. Fala stop. E aí a gente soma. E aí cada, cada... A cara do meu pai. Eu adoro. Porque dá uns brancos. E a gente dá umas inventadas. Nossa, a minha filha... Manoela, você quer comer mais? Não é possível. Ah, chega. Ah, tá bom. Então tá bom. Pode falar, MJ. E é o seguinte, quem fazer... E não pode ser garrancho, hein. Tá. É médico. Calma, pera aí. Médico. Letra. Pera aí, já tá valendo? T, T de... Não, vai... É E de E. E, E, E. Letra E? E. É... Eu bebi, galera. Eu não vou conseguir, animal. Você tá vindo uns nomes? Pera aí, pera aí. Parte do corpo é sacanagem pra médico, né? É. Eu não sei. É... Putz. É... Time, eu marco. Gente, não consigo. Não consigo. É... 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 Vamos cortar o vinho, galera. Porque eu não tô conseguindo. Tá difícil. Eu vou roubar. Aí não vale. Vale sim. É... Vale sim. É... Agora eu tô bem. Não, pera. Pera. É... Tô roubando. É... Tinha minha marca. É... É... Gente... É... Top! Ah! Mentira, Guilherme! Terminou? Terminou. Como é a cor? Como vai? Esmalte. Esmalte não é cor? Não. Continua! Continua! Pensa numa cor! O MJ vale alguma coisa? Quê? Não. Continua? Continua? Vai continuar ou...? É a prova que você não entende nem do que é. Acabei de repetir aqui o que o MJ falou pra mim. Então continua, vai. Não tá no stop, não. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Gente, não marca. Acabei de reformar a casa. Tem que saber um monte de cor. Nossa... Esporte, hein? Meu Deus do céu. Você sabe esporte? Fala pra mim, Matalita. Eu não vou falar. Fala pra mim, Matalita. Eu sei, eu sei, eu sei. Gente, pera. Para, para, para. Para, Guilherme. Para de olhar a cor. Eu tô só pela cor. Eu também. Não é possível. Stop! Quero ver essa cor. Stop muito. Stop muito. Então vai. Cidade ou país? Edimburgo. Tá certo. Eslovênia. Émpoli. Nossa! Nossa, meu pai é muito caro. Cor. Esmeralda. Esmeralda. Você também colocou? Valeu? Claro. Então é cinco pontos. Nossa! Valeu! Você acertou. Valeu! Dez a normal. Dez. Cone e cinco. 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 Jogador ou jogadora? Eden Campbell. Você lembra dele? Sim. Estão inventando. Não. Quem que é, pai? Você? Emerson Fittipaldi. Elano. Dez. Elefante. Elefante. Tem outro animal com ele? Parte do corpo. Esôfago. Esôfago. Espinha. Ah! Dez pra mim? Dez pra você. Time ou marca? Emirates. Evino. Eu tenho evino! Eu não sei! Zero. Esporte. Esqui. Equitação. Esgrima. Olha! Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Cinquenta e cinco! Vou ganhar seu marido. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Calma, tem mais? Tem mais. Mais uma, mais uma. Olha lá, estou jogando. É um horror. Aqui é na competição. É um horror ser criada com a presa profissional. Sério, gente. Vai. Letra? S. S. Meu Deus. Mano, que fofo. Eu não sei o que eu não sei. O Vinho está ajudando, gente. Sai daqui. Para. Sai. Para, Guilherme. É... Não. 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 Ô, Guilherme. Não, gente. Sério. É... Esporte. Eu estou enroscado no esporte também. Você tem cor? Ô. Nossa, eu sou médico. É, pai. Você deveria nem ter começado com essa história. É... Você juro por Deus que só falta um? Só falta esporte. Você meteu assim rápido? Rápido? Eu estou falando que a bebida ajuda. Só falta esporte. Gente, não. Não, não. Vamos tirar. Espera aí. Eu vou roubar. Sim. Ah! Ah! Não! 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 Stop! Não valeu. Não valeu. Não valeu nada. Valeu sim. Opa! Você acabou. Não, pô. Espera aí. Vamos lá. Vai. Que cor é essa? Sagi? Que sage é isso? Não, não. A cor é isso? Continuamos. Vamos lá. O que é que sage não é cor? Ah! O que é isso? Não, para, Guilherme. Está muito louco. Vamos continuar. Você está muito louco. Eu quero ver se vocês vão meter uma cor aí substantivo. Sei lá. Guilherme, você está doidão. Você pode parar com essa brincadeira. Stop! Ah! Que isso? Deixaram eu pensar. Vamos lá. Eu não quero brincar porque eu errei. Stop, vai. Vai. Cidade. Santos. Savona. São Paulo. Que cor? Safira. Porque você usou as minhas pedras preciosas. Nada? Zero, zero. Não valeu, Sagi? Sagi não é uma cor? Não, não valeu. Calma. Ô, MJ, você podia dar uma ajudadinha aqui, né? Vai. Jogador. Stephen Curry. Ah, não tenho ninguém. Simeole. Quem? Simeole. Ah, tá. Animal. Sapo. Saguí. Sapo. Ai, pai. Pardo corpo. Sínfise pública. Meteu doidão, hein? Quem consegue? Saco. Saco não é pardo. Ah, é sim. Que que é isso? MJ, fala aí. É, vale. Não, gente. Não, a pardo corpo tem que ser uma coisa. Saco escrotal. Como é que chama? É, obrigado. Bolsa escrotal ou bolsa testicular. Mas daí é nome técnico. Eu quero ultrassom do saco. É termo técnico. Não, não estamos aqui, né? Estamos com dor no saco. MJ, peraí. Peraí que eles estão... Não vale. Ah, olha só. É marmelada isso aqui. Não valeu. O time ou marca? São Paulo. São Paulo. Futebol clube. Vocês escreveram o São Paulo Futebol Clube? Ah, o que é o que é? Oh, MJ. Esporte. MJ. Sambô. Que que é isso? Que que é isso aí, MJ? É uma variação da capoeira jogada no Panamericano da Venezuela em 87. Olha lá, olha lá. É um esporte típico. Valeu, MJ. Ué, se ele falar que não vale, eu vou embora, né? Surfe. Você, oi. Não, meu... Não. Olha, você tão rindo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 15. Não ganhei? Só faltava eu perder essa. Você riu, né, Guilherme? Vai dormir na sala, só digo isso. Nossa Senhora, gente. Tá bom, galera. Obrigada. Isso aqui já foi, hein? Não quero mais brincar desse negócio aqui. Isso aqui já foi. Então vamos voltar pra onde? Onde a gente tava? Medicina e basquete. É. Da onde? Então vamos lá. Calma aí, gente. Primeiro que o meu pai é médico. O meu pai se formou médico jogando na seleção brasileira. Sim. O que é ótimo quando você é um adolescente saber disso, né? Tipo... Agora eu vou abrir uma pequena história. Eu não sei quando eu sobrevivi a isso, mas tudo bem, gente. Uma pequena história antes de ele começar a contar a jornada dele como médico, como estudante de medicina. Porque ele se formou médico. Mas quando ele era nosso técnico, eles falavam pra gente. Se o estudo estiver atrapalhando o esporte... Pra mim também. Largue o estudo. Falava mesmo. Falava mesmo. Não, mas aí... Aí tinha a segunda... Não, e não era nem zoeira. Não, tinha a segunda parte da teoria. Não, não é zoeira. Não era zoeira mesmo, era real. Não é frase minha também. Depois eu vou falar de quem é frase. Tá bom, mas tinha a segunda parte. Aí agora é eu defendendo. Tinha a segunda parte da teoria que era muito boa. Que ele chegava e falava pra mim. Vocês têm 17, 18 anos que era o que acontecia com a gente. Nosso time era o time juvenil, que era titular do adulto e o Rolando. Que classificava... E o Mauro. E o Maurão. Não, mas o titular eram quatro juvenis e o Rolando. É. Era isso. Dois de primeiro ano e dois de segundo ano. Então era 18, 19. Então ele falava pra gente. Falava, gente, vocês têm pra virar jogador agora. Então vocês têm pra treinar agora. Se com 22, 23 anos não der certo, cê vai estudar. Que aí cê tinha tempo. Pô, jogador de basquete, pra você virar jogador com 23, 24. Eu vou falar que não dá. Mas é bem mais difícil. Não é que não dá. Não deu. Não deu. Né? Então era isso. Então ele como médico e se formou, eu quero que ele conte um pouquinho dessa saga. Porque hoje em dia tem... Os caras falam assim, campeonato, revelação de jovens. Fulano, 23 anos. Eu falo assim, eu tinha sete anos de seleção brasileira, já tinha ido pra... Podia ter ido pra duas Olimpíadas. Fui pra uma, fui pra dois mundiais, tava indo pro terceiro. Mas vocês estão entendendo que vocês dois são meio que fora da curva? Interessa. Falou, a gente fala. Não, gente, não é assim. Não é assim também. Vou defender aqui a galera. Não é tipo, todo mundo é seleção brasileira? Agora? Todo mundo agora é seleção brasileira? Todo mundo tem chance. Ninguém ficou lá de 16 horas de 24 treinando. Essa história da medicina começou nos Estados Unidos. Sim. Mas como é que você foi pros Estados Unidos? Então, eu estava jogando em Jundiaí. Nessa fase que eu tinha acabado de crescer, assim. Aí, veio para o Brasil aquelas clínicas americanas, né? Tinha um técnico que foi o meu técnico, o Joe Stoyle, que me draftou, que me selecionou pra ir pro time da Bradley. Ele veio, veio fazer clínicas, mostrar vídeos, porque a gente não tinha esse contato, né? Quem traduzia, quem traduzia, quem traduzia, o Joe Stoyle, era o técnico do Regatas de Campinas, categoria menor, chamado Jorge Tocheff. Jorge Tocheff, trabalhava no aeroporto de Viracopos, em Campinas, também. Tocheff, alemão, falava alemão e inglês, traduzia o Joe Stoyle. E o Joe Stoyle fez várias clínicas. Uma foi no DEF, que eu assisti, no Baby Baby Barion. E aí, quando terminou o ciclo de clínicas, ele tinha um tempo pra perder, era Júlio, né? Ele falou assim, falavam do time dele, eu vou treinar o seu time, né? E treinou o time do Regatas, da minha categoria, que era sub-15, isso. E infantil, né? Infantil. Voltou a ser sub-15. É. Infantil era época. Isso, e treinou lá uns 10 dias. E, era o último dia dele, um sábado, foram jogar contra o Jundiaí. E cheguei eu pra jogar contra o time treinado pelo Joe Stoyle, e dei um pau no time do Joe Stoyle. Você já teve essa experiência, que você tá mais adiantado que os outros, você bate escanteio, cabeceia, dá toco, faz coce-to-coce, dá assistência, pega, dá e rebota. Você faz tudo naquele, né? Naquele ambiente ali. Ele ficou vendo. Eu fui tomar banho. Quando eu voltei, o vovô tava branco. E vovô é morenão. Ele quer que você jogue lá, dê o cartão pra mim, ó o cartão. Eu olhei o cartão e, beleza, tinha 15 anos, gente. É, não dava pra ir. É outra geração, hoje, 15 anos, as pessoas têm dimensão do que é. Aí, continuei treinando, fui pra seleção, eram 10 jogos nos Estados Unidos, fomos jogar na Bradley. Nossa Senhora, me tratou que nem um rei, né? Ah, ele já era da Bradley. Não, ele era técnico da Bradley. Tá. E me levou lá, tal. E assim foi. Até que ele veio oficialmente aqui me convidar pra ser técnico. Minha mãe não queria, vovó não queria. Porque uma amiga dela que queria fazer um miai da filha dela comigo, falava que eu ia casar com uma americana de pé grande. E a americana tem pé grande mesmo, que eu fui ver, você vai lá ver. Baixinha assim, calça 42, né? E a minha mãe não deixou, mas meu pai tava... Ah, a vovó foi que ela escondeu o seu passaporte, a história. Isso, né? Não, com visto, o I-20. I-20, ela escondeu, ela escondeu. Pegou o I-20, passagem, passaporte, enfiou ela. Ela era dentista, enfiou na estufa. A duzentos... Eu saí correndo, tava tudo derretido. Bom, eu... E dessa passagem tem uma coisa que me marcou muito. Que foi assim, depois dele mostrar tudo, depois dele responder a todas as perguntas do meu pai, de todas as perguntas da minha mãe, o Jorge Toschefe traduzir tudo, ele lá falando, junto com o cara que ia me pagar a passagem, e que tal... E papapá. Minha mãe falou assim, nos Estados Unidos tem muito maconheiro. Boa, avó! É isso aí. Gosto assim. Quem garante... Quem? Que o meu filho não vai virar um maconheiro que esses caras que tem nos Estados Unidos. Correta. Ele vai lá sozinho. Corretíssima. Ela... Ele falou assim, minha senhora... Na vida do seu filho, ele vai encontrar boas e más pessoas. A vida inteira dele, em qualquer lugar que ele vá. Se a senhora deu a educação... E apontou pra ela. Se a senhora deu a educação, que eu acho que a senhora deu, ele vai só andar com as boas pessoas. Agora, se a senhora não deu a educação, que a senhora... Ele vai andar com uma pessoa... Não precisa estar nos Estados Unidos. Jogou nas costas delas. Aqui, ali onde foi... Aí minha mãe começou a chorar. Porque ela sabia a educação que ela tinha me dar. Ou seja... Ela começou a chorar, trouxeram sorvete pra ela. E lá fui eu pros Estados Unidos. Mas você andou com maconha? Claro que não. Chegou, passei... Não, eu cheguei num domingo, a aula começava na segunda. Era uma época de liberdade, anos 70. Os caras fumavam maconha, faziam rodinha e ficavam passando. Aperta aquele... Desconheço, pai. Achei que eu não passo. Desconheço. Então, aquilo lá. Eu desconheço. Eu desconheço também. Aí eu atravessei com o técnico. A gente atravessou uma rodinha dessa, assim. Aquele cheiro de maconha. Falei, nossa. Aí, aí... Aí, cheguei lá. Cheguei... Cheguei lá. Eu vou embora daqui. Nossa, que delícia. Que palhaçada. E perdemos o atleta. Aí, eu cheguei lá. Aí, eu cheguei lá em fim de agosto. E, você sabe, que não pode treinar até 15 de outubro. Antigamente era isso. Hoje, eu não sei mais como é que é. É, não pode. É, em equipe. É, em equipe. Não pode ter práticas organizadas. Organized practice. Practice. E treino organizado. Mas, os técnicos ficavam lá. A quadra estava à disposição pra gente, né? Depois, eu descobri que estava à disposição 24 horas. Que eu tinha material esportivo no meu armário 24 horas limpinho. Se eu usasse... E isso em 70 aí? E... Sete. 74. 75. 75, 76 e eu joguei lá. Nossa senhora. Que era igual a Jundiaí, na minha época de treino. Eu ia pro bolão, treinava, acendia a luz do ginásio, desacendia. Falei, aqui é o paraíso, né? Pra mim. Aqui eu vou ficar aqui treinando. Aí, chegou lá. Não podia treinar organizado. Mas, os técnicos estavam lá na quadra. Daí, pegou um assistente técnico e tinha um arinho desse tamanho, assim. Mal passava a bola. Passava a bola com uma folga de um centímetro. Eu falei, excelente aro. Na hora que eu descobri, vou treinar só, arremesso só nesse aro. Foi o que eu fazia na Braga. O cara falou assim, agora você vai fazer um teste de lance livre. Você vai arremessar 50 nesse aro. Quando você achar que tá pronto, você me fala, a gente conta 50. Tô pronto. Chutei 50. Fiz 36. O cara falou assim, nunca ninguém fez 36 aqui. Pra mim, né? Eu achei que fiz pouco, né? Falei, vou fazer mais. Vou fazer mais, né? É, galerinha. Aí, tinha aquele negócio de reach, de altura. Que você... O que que é isso? Explica. Eles punham. Na minha época, hoje... Você salta aí? É, aquele fio ali que tem e tem um monte de coisinha. Então, hoje... Aí, você vai correndo e salta. Isso. Você vê onde você alcança. Isso. Peraí o fio ali, né? Ô, desculpa. E você vê onde você alcança. Põe um pinto aqui, gente. Hoje, né? Porque na minha época, eles pegavam aquilo lá e tinham um patamarzinho. Eles botavam uma bola de basquete em cima e iam subindo, né? Aí, botaram uma altura lá de 7 pés e 4 polegadas. 11 pés e 4... Alguma coisa assim, 11 pés e 4... É, porque o aro... Está a 10 pés. É isso. Então, botaram 11 pés e botaram a bola lá. Eu fui lá e... Pum! Tirei a bola. Porque a turma era lá. Ele me viu com 40 anos. Não sabe que eu pulava. Que com o tênis que você usa aí, que você está no pé agora, né? Você... Eu bati aqui no do ar. Que é sem amortezor, nada. Nada. Depois você aterrizava do jeito que você aterrizava. Aí, eu fui lá e ele falou assim, aqui nunca ninguém pulou assim. Quem pula é o David Thompson, lembra desses jogadores assim? Falei, tá? Treinei um mês. Racha. Treinei um mês de racha. O técnico me chamou. Falou assim, Marcel, você ficar aqui 4 anos, você vai ser profissional. Aí, eu cometi o erro tático da minha vida. Liguei pro meu pai e contei. Já tinha aquele rolo que não queria que eu ficasse lá. Eu ligo e falo, pai! Querem que eu fique aqui? Não, falaram que se eu ficar aqui 4 anos, eu vou jogar na NBA! Tô indo aí hoje. Meu Deus. Porque ele queria que... Ele falava assim, basquete não dava dinheiro. Em 75, não dava mesmo. Nem na NBA, né? O Vlamir, pela carreira, ganhou um Fusquinha. Com o nome dele, Vlamir, A positivo. Tipo sanguíneo, que nem piloto de formão. E a turma falou, Vlamir ganhou um carro. Um dia já se deu. Porra, o Vlamir, me merece um carro. Fusca. Saiu do Corinthians na rua e pum, bateram o carro dele. Coitado. E daí, mas meu pai, por outro lado, chegou para os diretores e falaram, vocês não queriam que o Marcel jogasse aqui? Porque eu tinha 17 anos. Eles falaram que eu tinha que esperar os mais velhos jogarem. Os mais velhos eram o Carioquinha com 21, o Dodd. Tá certo, né? Os caras tinham 21, eu tinha 17. Só que eu era o Cestinha do campeonato e tal. Eu tinha que esperar a minha vez. E... Aí ele foi lá falar. Puta, foi uma revolução. O sírio ficou maluco, porque quem jogava profissional não podia mais jogar armador. Amador, né? Amador. E foi aquele rolo tal, que eu vou aí, papapá, e telegrama, volta pro Brasil, vai ter que voltar já. Falar que voltar já, tô aqui numa puta realidade diferente. Nossa Senhora, camisa limpa. Não, eu voltei porque eu tive que respeitar no fim da temporada, né? O desejo do vovô. O vovô mandou eu voltar, o que que eu faço? Do vovô ou da vovó? Do vovô. Porque o vovô... Que é a vovô. Falei, me olhei no espelho e falei, você tem cara de médico. E decidi lá fazer medicina. Mas quando você foi, você não sabia o que você ia fazer. Não, eu tava... Quando eu cheguei lá, que é outra história interessantíssima, o time lá na época eram seis branquinho e seis moreninho. Eu fazia parte dos seis branquinho. Mas os caras me olharam e falaram, esse não é branquinho. Depois que viram meu pai, então eu virei unanimidade, né? Requisição para dates de todas. Que viram meu pai, né? Tava beleza. Aí, mas eu tava focado só em treino. Aí, o meu quarto eu morava junto com o Terry Laker, que era um loirinho bonitinho. Ele fazia engenharia eletrônica e eu fazia pré-odontologia. Odontologia nos Estados Unidos é uma especialidade médica. Você tem que formar médico e fazer o... Você imagina como é que era o currículo. Nossa. E você tem que tirar nota pra jogar. E nós, no primeiro ano, eram duas escrivaninhas. Uma aqui, outra ali. Nós estudando toda noite. Treinava, estudava, treinava, estudava de noite. Porque eu tenho, no primeiro ano me botaram as matérias mais simples, tipo matemática, física, biologia, que é número, nome em latim. Não, em inglês, o cara fazia... O cara fazia... Não tinha que nem hoje. O cara fazia... Tinha que fazer uma redação por semana. O cara ficava louco com o dicionário. Não podia errar. Imagina eu fazendo isso com 17. Não dava. Aí, iam me deixar pra depois. Isso era requisição, requerimento. A faculdade requeria você fazer o curso de inglês. Aí, eu cheguei. Eu falei, o Terry... Por que que nós estamos aqui estudando e metade do time, os moreninhos, estão na bagunça, estão na farra, sai com a mulherada, e fuma isso, e vai nós aqui? Ele falou assim, por que, Marcel? Porque nós estamos aqui pelo nosso futuro. Nós estamos... Eu, por exemplo, estou na terceira melhor escola de engenharia dos Estados Unidos, graças ao basquete. Você vai se formar dentista? E pá, pá, pá. E nós, no futuro, teremos um emprego... Eles não. Eles estão lá. O Joe Stowell, é professor da educação física também. Ele dá nota pros caras. Fala com os outros professores pra dar nota pra jogar. Porque eles ficam aí, eles só querem saber de jogar. Eu falei, ô, Terry, eu posso mudar pra esse... Ele olhou assim. Falei, o quê? O quê? Falei, ué, não posso mudar o... De currículo? De currículo. Eu já tava com tudo pronto. A outra que eu descobri foi que chegava nas férias, por exemplo, férias de Natal. Agora, faculdade fechava. E eles botavam a gente no outro alojamento. Eu falei, escuta, preciso ir embora, perguntei, preciso ir embora no verão? Eu não posso ficar aqui? Porque eu falei, vou treinar, treinar musculação, tava começando o negócio de musculação. Falei, vou treinar, vou treinar musculação. Por que eu vou voltar no Brasil em junho? Já não me querem mais lá na seleção, nada. Eu volto daqui quatro anos. Meu pai já vinha aqui, né? Eu vejo minha família aqui. O que é que? O cara falou, pode. E era assim, a faculdade era que nem o sírio. A gente não ganhava nada pra jogar no sírio, mas não gastava nada. E ainda dava pra gente 15 dólares porque tinha que jantar no domingo. 15. Hoje é mais, isso aí é por causa da inflação. Então, meu pai, quando eu fui pra lá, vovô deu mil dólares pra mim. Falou, isso aqui é dinheiro, você vai precisar de alguma coisa aí e tal. Eu cheguei, botei no banco o dinheiro da faculdade. Quando eu saí, eu saí com 900. Oito meses depois, quer dizer, não gastava nada. Tinha tudo lá. Falei, vou ficar aqui, porque eu era direcional. Eu tinha todas essas distrações. Mas eu falei, imagina. Imagina. Vou, vou. Aqui eu tô aqui pra treinar. E aí, pra voltar na medicina, eu decidi ser médico, eu voltei, peguei turmas de março, né? Porque me fizeram voltar antes de terminar o ano. Terminou o campeonato lá, o Marte Madness. A Bradley não foi pra isso aí. Eu já voltei. Já fizeram cancelar todas as aulas. Mas não... Não te deu uma revolta? Não, porque eu tava... De ficar, não, mas eu quero ficar aqui. Ué, mas você vai contra o seu pai? Você não consegue. Não, lógico que não. E eu sei que era diferente a época. É, na minha época era diferente mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria ver hoje. Eu queria ver hoje com a realidade que é hoje de draftar. Eu acho que a realidade de hoje ia ser o contrário. E eu ia me mandar pra lá. E você ia falar, tô com saudade de casa, quero voltar. Imagina, nós vamos. Aí, aí, eu entrei na turma de março e entrei na faculdade. Entrei na faculdade e falei, beleza. Entrei na faculdade, entrar é uma coisa, sair é outra. Pô, agora tô aí, né? Entrei na medicina, né? Fui lá, assisti um mês de aula, excursão pra Europa da Seleção Brasileira. Vai, vai, tô indo. Fiquei um, dois meses, um mês e meio, 45 dias longe. Porque jogava lá na Europa, depois o time da Europa vinha jogar aqui, eu não tornei o que tinha. Voltei pra faculdade, eu não sabia mais nada. Aquela turma falando, aquele mediquês lá, professor falando. Eu falei, caceta, o que eu tô fazendo? O professor chegava e falava, ó, você faltou aí, você não... Porra, fiquei assim, tá? Eu falei, ah, não vou. Imagina se eu vou tomar pau, não vou. Aí que eu comecei a estudar e jogar. Só que daí eu não podia mais treinar do jeito que eu treinava. Eu fazia só os treinos e na minha época era só de noite. Um treino por dia. Um treino por dia. É, porque é o que é diferente. Hoje a gente treina um... É, antes, um pouquinho antes, era segunda, segunda, quarta e sexta que treinava, né? Entendeu? E estudava que nem maluca até as três da manhã. Ia em república. Nossa, saía... Daí chegava, ia treinar no sírio. Aí entrou o Claudio Mortari pra ser técnico do sírio. O homem treinava até as nove e meia da noite, que ele também tinha vinte e oito anos. O Claudio Mortari foi pra seleção brasileira de técnico com trinta anos. Ele treinava querendo, né? Eu pegava o carro, ia estudar até as três da manhã, acordava às sete horas. Ia pra aula. Ia pra aula o dia inteiro de aula, voltava a treinar no outro dia. Aí perguntavam pra mim, como é que é esse negócio de jogar e estudar? Eu falei, ah, super fácil. É só você não dormir. Olha só. Você não dorme. Você dorme quando não. Você dorme uma hora aqui, duas horas ali. Assim, tem um dia que você... Nossa, consegui dormir quatro horas. Final de semana. Os caras do seu... É, final de sábado eu ia dormir às sete da noite e acordava às sete da manhã no outro dia. A gente ia jogar em Franca. O ônibus do sírio parava em Jundiaí. Eu entrava no ônibus. Oi, oi, oi. Dormia. Sentava no... Dormia até Franca. Chegava, Franca ia de manhã, ia pro hotel, né? Chegava, isso. Chegava no hotel, né? Almoçava lá e tal. Dormia o dia inteiro. Jogava. E voltava. Voltava dormindo. Chegava em Jundiaí tipo quatro horas da manhã. Sete horas da manhã eu tava na faculdade, tava no hospital. Outra realidade, né? Entendeu? Porque senão não se forma, né? E me formei sem tomar pau, sem DP, sem nada, né? E tinha as histórias também que você ia com a seleção, levava os livros. Sim. Né? É isso. E aí às vezes dava pra, sei lá, você acaba a competição. Entrou o jogo de Olimpíada e outro. É, exato. Não, mas acabava a competição e às vezes a passagem tava pra voltar depois de quatro dias. É. E você antecipava. Sim. Pra fazer prova. Ah, ué, a da sexta eu falei, eu tenho que voltar voando. Porque eu perdia sempre. A da sexta é da Filipina, de 78, que ele mete uma bola do meio da quadra. Isso. Que a gente não conseguiu falar sobre isso. É, exato. Ele mete uma bola do meio da quadra contra a Itália na disputa de terceiro e quarto. E eles ganham o campeonato de boinha. De boinha. E sai com a medalha de bronze. A última medalha. Nem com memória. Ele mete a bola, nem com memória. Mete, sai numa mala, que eu vou te falar. Falar, como se fosse um lance livre. Ah, pelo amor de Deus. Cara treinado pra fazer isso. Ah, vá, vá, vá. Treinei quantas vezes essa bola? O vá, vá, vá é pra eu não falar um palavrão aqui, tá? Então, aí eu tinha época de prova, eu tinha que voltar. Eu voltei. Ó, mais vim nel vim. Não, não, gente. Mais vim nel vim. Acabou o programa. É diferente. Acabou? Acabou o programa, gente. Não, pai, acabou. Você ficou enrolando muito. E o radiologista acabou? Acabou, gente. Tem que encerrar agora. Nem vamos ter os 24 segundos, porque ele é o concurso. Que 24 segundos? 24 segundos é um... E você... É uma brincadeira que a gente faz. É porque ele já... De cinco perguntas. Pode perguntar. Ah, não, mas agora vai ter, porque... Tavam falando aqui que o senhor concura, agora também você vai responder essas perguntas e ficar em... Mentira, não vai, que após ele ia acertar tudo, Guilherme. Vai, peraí. Não é da NBA, ele não tá acompanhando. Ah, tô acompanhando. Então, vamos com os 24 segundos. Não, não, não. Médio os 24 segundos aí. Vamos, amor. Gabriela, você sabe as regras? É o seguinte, pai, você tem que responder... Quanto... Peraí, gente, que a galera... São cinco perguntas. Obrigada. São cinco perguntas. Cada pergunta, você tem 24 segundos pra responder. É da atual? É, mais ou menos. Não, não. Tem umas boas aqui. Tem umas boas aqui. Tá. E assim, aí a velocidade que você responde te dá mais pontos ou menos pontos. Tá diferente. Tá diferente? Tá diferente. A minha é a sua? São outras perguntas. Não, da última vez são outras perguntas, mas... Não, mas tá bom. São perguntas boas. Tá bom. Então vai. Então... Quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Já entendeu. Já entendeu. Olha, gente. Ah, eu tenho 24 segundos pra responder. Se você demorar... Mas eu tô lendo. Ah, não. Ah, tá bom. Gente, o microfone, meninos. Microfone. Obrigada. É eu também? É, Guilherme. Eu também tomei esse pito. Vai? Também. Então podemos começar, MJ? Peraí. Sim, eles estão prontíssimos. Já... Eles não beberam, né? Posso fazer a primeira pergunta? Pode. Ou o Bebeira quer fazer a primeira pergunta pra você? Não, não sei. Tá tudo bem. Então vamos lá. Primeira pergunta. É pergunta de verdadeiro ou falso, ou certo ou errado. Certo ou errado? Tá. Russell Westbrook. Tá familiarizado com o nome? Faço. Tá bom. Foi a primeira escolha em seu draft? Não. Certa resposta. Essa aí já ganhou 10 pontos porque respondeu de cara, né? Ai, sério, meu pai. Não consigo. Outra pergunta. De certo ou errado. Stephen Curry é o maior pontuador da história dos Warriors? Não. Eu posso falar quem é. Sabe quem é? Pode falar. Você acertou. Aquele que arremessava assim. Do Warriors? É. Quem que é aquele? Aquele que foi campeão, que teve três filhos e jogou na NBA. Não, o Barry? O Rick Barry? Não é o Rick Barry? Não sei. Eu não sei quem é. Não tem aqui quem é. Eu suspeitava. Não dava que fosse o... Ah, dava que eu já fiz 20 pontos. Vai perguntar. Ah, então agora... Ah, essa aqui não é certa ou errado. Essa aqui você vai ter que falar o nome. Tá. Você viu? Eles nem soltaram os 24. É que tá lá, Guilherme. Vai ler logo. Não, mas é que eu tô vendo aqui. Que time selecionou Kobe Bryant no draft de 96? Pior que eu sabia. É o... É um daqueles do... Que tem abelhinho assim. Vai! Não sei como é que... Vai! Vai! É o time do Michael Jordan. Vamos! O time do Michael Jordan era o... Não, não. Que ele concluiu. Que ele é dono. Charlotte. Ah, é... Deu uma dica. Deu uma dica. Eu sabia de cara, hein? Ah, então tá. Número 4. Ah. Lakers e Celtics se enfrentaram em quantas finais? Quantos finais? Errou, errou. Ah, não. Fiquei esquecido. Desculpa. Fiquei do passado. Tá. Tá. E quinta e última pergunta. Essa você vai saber. Eu acho que você vai saber. Mas tem uma... É uma pegadinha também. Quem é o maior pontuador da história do Boston Celtics? O maior pontuador da história do Boston Celtics? Não sei. Vou soltar aquele pivô. Mas também não é. Não é aquele grandão lá, que é o melhor cesta, o melhor jogador. Troféu. Bill. Bill Russell. É isso mesmo. Mas tá errado. É o John Havlitschek. Isso. Eu sabia que não era o Larry Bird. Então. Tá bom. Eu acertei as duas perguntas da frente, porque eu tô acostumado a fazer teste. E teste verdadeiro, falso e certo, errado. Você composta? Tem coisa pedagógica. Quando você fala assim, foi, é porque não foi. Entendeu? Agora, quando você comer... Quando... É, então. A segunda pergunta foi... Entendeu, MJ? É! O maior! Se você faz pedagogia... Ele mudou o jogo. Fizeram... Dos 24 segundos. Meu pai chegou aqui e mudou o jogo. Não, é o menino que vai... Ele tem... Assim, porque já fizeram... O pessoal que estuda pedagogia, eles fizeram um teste e deram prova de medicina em teste. Pra pessoas que não... Pra pessoa que não sabe medicina, mas sabe pedagogia. Os caras tiveram acerto de 80% das questões. Pela a questão. A Liândia... A Liândia é a amiga nossa que tá lá na Inglaterra. Eu ensinei ela a responder. Eu falei, primeira coisa, quando você tem pergunta de múltipla escolha, você não lê a pergunta. Você lê as respostas. Porque você já vai... De quatro, são sempre quatro. Você já vai anular duas. Que são absurdos. E aí entra de tudo que é... Não! É! É falso. Você não foi. É o maior? Não é porque o cara quer te pegar, entendeu? E com isso... Agora, quando... Então, quando começou, quantas... Aí eu já entro... Não sei quem é. Não sei quantas. Antes de você encerrar, eu quero falar com o nosso amigo aqui. Esse papo aqui, ele poderia dar o quê? Mais umas duas horas? Tranquilo. Tranquilo. Porque nós não falamos que ele toca sax. Nós não continuamos com a história da medicina, porque tem muita coisa. Então, se você quer um segundo episódio, comenta aqui. Fala, eu quero, pelo amor de Deus. Compartilha com seus amigos. Faz esse vídeo estourar. Porque daí ele vem de novo. Sim, mas eu não sou nem... Então... Não, mas o papo é bom. Pelo amor de Deus. É, e com essa, a gente passou por tudo e ainda tomamos uma aula de como responder. Ou seja, você vestibulando, preste atenção no que tá falando, porque você acha que basquete é só basquete. Basquete é vida. Basquete são todos os assuntos. O problema do basquete, você vê que não... Eu não consigo encerrar o programa. É difícil encontrar cara burro no basquete, né? Você encara cara assim, fixado e tal. É que como você liga muito o neurônio, você usa, se você souber, você usa isso por outras coisas, né, Guilherme? Guilherme? É, né, eu não, obrigada. Não entendi. Valeu, meus irmãos, mas não funciona. Eu sei que funciona, tá tudo bem. É a minha filha. É, eu sei, pai, é isso. Toca aqui. Só faltava você não ter passado nada. E com essa, a gente encerra mais um Showcast. Muito obrigada. Deixe seu like, comentário, como o Guilherme falou. Gente, tem muita história. A gente não passou nem um por cento, um terço, um terço do que a gente já tá falando. Nós paramos nos anos 70. Nem falamos de basquete. Nem falamos de basquete. É isso. É, mais algumas considerações finais? Não, vamos encerrar o programa, senão... Ative o sininho. Ative o sininho. E vamos não beber mais, tá, Guilherme? E nas redes sociais, nos sigam. Pô, vai estar em algum lugar aqui na tela. Vai estar em tudo aí, em algum lugar. Você acha aí onde tá? Segue nós. É isso. Que isso. E toda quinta-feira vai ter episódio novo. Se Deus quiser, Deus é mais. Vai ter sete da noite. Entendeu? Aqui, sete da noite. É isso. Muito obrigado. Mais uma vez, sua cast em parceria com a Lab Esportes. Sigam as redes sociais da Lab Esportes, do canal Chua, do meu pai, as pessoas minha e... Ponto. E do Guilherme. É isso, um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.